Um motociclista que se feriu, tá? Ele tentou cruzar a BR-369 pelo canteiro e acabou atingido por uma outra moto. Mas tá vendo? É o que eu digo. Ali tem sinalização, ali tem tudo. Ele tentou atravessar pelo canteiro. É lugar de passar com a moto? Não, só me diz isso. Olha como é que ficou a 369 no sentido de Biporã no comecinho da noite de ontem. Pedro Marconho. O acidente foi no começo da noite na Avenida Brasília, que é a BR-369, no sentido da cidade de Londrina para Ibiporã. Envolveu duas motocicletas. Segundo testemunhas, um dos motociclistas, que trabalha aqui às margens da rodovia, queria tentar atravessar pelo canteiro e entrado na rodovia quando bateu na outra moto. E aqui, os veículos, as motos, ficaram destruídas. O banco de uma delas chegou a se soltar. Já a outra ficou menos detonada. Dos motociclistas, um precisou de atendimento do SEAT porque teve ferimentos, já o outro não se feriu, foi mais um susto, não precisou de nenhuma intervenção dos socorristas. E por causa desse acidente, acabou bloqueando uma das pistas, agora o SEAT saiu, o trânsito ficou desse jeito que a gente mostra aqui. Totalmente complicado. Longas filas de veículos se formam até quase a chegada ali do antigo Grêmio Recreativo Londrinense. Foi uma colisão entre duas motos indo para o mesmo sentido, no qual aí uma vítima apenas tem ferimentos considerados aí importantes pela equipe, no qual precisa ser assistido aí para um exame de imagem introspitalar. Ele tem aí ferimentos abrasivos em bilateral de braço, bastante extensos. E o que o preocupa um pouco é uma contusão região de quadril, no qual a palpação ali, ele sente fortes dores. Ai, 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 gente, pelo amor de Deus, tá? Atravessar a rodovia, pelo canteiro, com a moto, aí é demais, né? Aí não tem como defender. Quando falta sinalização, a gente critica. Ó, quando não tem faixa, quando tá faltando placa. Mas quando a imprudência tá tão clara assim, aí é pedir pra se envolver num acidente, né?